De novo! O setor de serviços, um dos que mais empregam no Brasil, teve o pior resultado desde 2012. Os brasileiros na Libertadores, Corinthians pega o San Lorenzo e o Inter enfrenta a Universidade Chile. E uma conversa com a banda Imagine Dragons em turnê pelo Brasil aqui no Jornal da Globo. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Quem foi que disse que os espaços precisam ser cada vez menores? No mundo moderno, os sonhos são maiores. Você merece o espaço do novo Nissan Versa. Tecnologia japonesa fabricada no Brasil. O carro para quem sonha grande. Uma comida boa nos coloca pra cima. Então pra que correr o risco da azia te derrubar? Sal de fruta Eno começa a agir em 6 segundos. Esse é o Efeito Eno. O mundo é uma delícia e você está convidado. Pega! 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 Tudo que pega bem Faz a gente se sentir mais vivo Fuja do normal, seja digital Se eu quero, eu consigo Tudo que pega bem Faz a gente se sentir mais vivo Mude sua vida Tenha uma ideia Crie um aplicativo Fazer acontecer pega bem Você pode mais com a Vivo 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 Hold on to me And I'll show you what's all about This estado is good till tomorrow This we shall be good till tomorrow This hour is good till tomorrow Se beber, não dirije. Oi, pessoal. No Globo Esporte, dessa sexta-feira, os últimos treinos para os jogos decisivos dos estaduais. E, claro, das semifinais do Goianão. A expectativa de jogadores e torcedores de Goiás, Goianésia, Trindade e Aparecidense para as partidas do fim de semana que definem os finalistas. Tem também outras modalidades, como a Fórmula 1. O Globo Esporte, você já sabe, é logo depois do Jornal Anhanguera, a primeira edição. Até lá! Mais facilidade, mais vantagem. Só no Fuji Orca você parcela o celular que tanto querem até 15 vezes sem juros e ainda concorre a um Audi zero quilômetro. Moto E2 no plano Smart Vivo Controle com 4G por apenas R$ 15,45,93. Samsung Galaxy Win 2 no plano Smart Vivo Controle com TV digital. Só 15 de R$ 51,26. Celular em até 15 vezes sem juros, mais um Audi para sorteio. Só no Fuji Orca. Que esse casamento seja recheado de muitas coisas boas. Tão recheado. Quanto baratíssimo de frango do Subway. Baratíssimo de frango, né? Por apenas R$ 150,00. Manda bem. Manda Subway. Ih, olha lá de novo aquele bar almofadinha de propaganda. Mas a Skin sabe que o povo frequenta os bares bem mais interessantes por aí, viu? Como o bar da Chana, por exemplo. É um entre-sai danado. O bar Curva de Rio só dá em rosco. O que é isso? O bar dos inocentes. E ela... Ela cresceu ou a roupa encolheu? Ela cresceu. Skin. É gostosa. É refrescante. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Ah, e tem também o bar. Sobra coral. Aí é a sofrência. Domingo, depois do Fantástico. Eu achei incrível o caminho certo. É isso que o rock tá precisando. Se o cara nasce, mané. Ele cresce, mané. Boa imané.